Eu queria vos mostrar aqui o meu berçário das minhas suculentas que eu conheci há pouco tempo e queria vos mostrar uma coisa. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Tão linda. Já tem raiz. Então vai focar. Já tem raiz. Tão linda. Eu estou tão feliz. Agora focou bem. Eu estou muito, muito feliz. É a minha primeira folha que... E as outras ainda não têm nada. E esta aqui, acho que já está a ter um pontinho aqui. Que ainda não dá para ver na câmera. Mas acho que já tem aqui um pontinho. Vamos lá ver, não é? Isto aqui é uma... Acho eu que é de um colar de pérolas. Mas eu já tenho isto há muitas semanas. Já peguei há um mês. E isto não sai nada. Esta aqui vai morrer. Porque tinha muita água. Foi a Ivani que me disse que era para meter em terra seca. Porque eu tinha a terra molhada e eu não sabia. E então... Estas aqui estão muito bonitas. Mas estas aqui são fáceis. Estas pegam num sítio qualquer. E... E então... Esta aqui é que está o máximo! Esta aqui... Não sei. Não tem nada. Esta não tem nada ainda. Vamos lá ver se vai sair qualquer coisa. E eu pesquisei na internet como é que havia de fazer. E eles disseram para meter... Assim, encostado a pedrinhas. E então é isso. Hoje foi só para vos mostrar este bebezinho. Muito obrigada. Um feliz domingo para vocês. E... Bora lá ser feliz? Bora! Ai, tão lindo! Tchau, 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 tchau! O que é isso?